Eu tenho que ser sincero comigo próprio, honesto comigo próprio. Quando eu soube para onde vais trabalhar agora, eu estranhei no âmbito de que estamos a falar de um jornalismo sério, de um jornalismo que não procura acicatar o julgamento na praça pública e tu vais para um grupo que muitas vezes acicata o julgamento na praça pública. Eu diria-te que na minha modesta opinião, eu vou para um grupo que é hoje a Casa da Liberdade. Eu pergunto-te, Manuel Luís, haveria a Operação Marquês sem o Grupo Cofina? Onde é que tu tens hoje os melhores jornalistas de investigação do teu país? Onde é que estão essas referências? Mas há tantos outros exemplos de julgamentos na praça pública feitos no Grupo Cofina. E se quiseres, está à tua frente uma pessoa que não tendo sido vítima do Grupo Cofina, também viveu e sabe bem o que é o julgamento da praça pública. Mas claro que sabes. E sabes como é que eu convivo com isso? Sabes na tua carne, na tua pele. Convivo com isso com a máxima frontalidade. Eu costumo dizer de mim, sem gostar muito de ser juíza em causa própria, mas sendo naturalmente, sou obrigada a isso, eu sou o que sou apesar de tudo o que eu vivi. Apesar de todos os obstáculos que eu tive. Eu nasci filha da Fátima Felgueiras, vim para Lisboa filha da Fátima Felgueiras, e 22 anos depois de fazer o jornalismo de investigação, as poucas coisas que ouço negativas sobre mim, escritas é, lá vem a senhora filha do saco azul. Ainda hoje escreveram isso no meu Instagram. Portanto, quando a tua nota genética, que é algo que pode ser equiparado a uma espécie, nunca se falou disto assim tão abertamente, sabes, mas às vezes tenho para comigo esta reflexão muito introspectiva, as pessoas falam do racismo, as pessoas falam da xenofobia, as pessoas falam da discriminação por identidade de género, as pessoas saberão o que é a discriminação genética, biológica, alguém poderá despir de si o ser filho de? Eu tenho o máximo orgulho de ser filha da minha mãe, do meu pai. São referências incríveis na minha vida. Toda a minha honestidade intelectual, todo o meu trabalho, toda a consciência que eu tenho que a única coisa que nos deve fazer progredir no mundo é o mérito e o trabalho árduo, só esses é que compensam, devo-os aos meus pais.